Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruna TV. Vocês gostaram do muito, né? Eu sei. Se você caiu esse vídeo aqui, se interessou por esse vídeo por causa do título, por causa da capa, já vai deixando o like, porque é muito, muito, muito importante pra mim. Que você comente aqui nos comentários o que você acha do vídeo, que vídeo você quer ver. Enfim, várias coisas. Adoto, tá? Tô vendo sempre o comentário de todo mundo. Eu tô invadindo aqui o meu vídeo do passado, pra falar no presente. Sobre o Quai, né gente? Vocês sabem que eu adoro usar o Quai, que eu adoro que vocês me sigam lá. Vou deixar até um vídeo aqui, ó, passando. Pra vocês irem lá me seguir, curtir, comentar, interagir comigo. Tô sempre conversando com vocês por lá. E aproveitar, gente, porque o Quai é uma plataforma que você ganha dinheiro assistindo vídeos, indicando amigos. Então aproveita, gente. Faz parte dessa plataforma incrível, essa rede social incrível, que é o Quai que eu amo. Agora eu vou parar de enrolar e a gente vai lá pro vídeo, tá? E hoje, eu resolvi fazer um vídeo de hidratação com vocês, de um produto que eu encontrei na Panvel. A púbre da Panvel de graça, né? Deixa eu pegar o negócio, falei que eu esqueci. Pronto. E pra ser bem sincera com vocês, vamos pariar. Pra ser bem sincera com vocês, eu já comprei uns três desse aqui. E eu ia fazer uma primeira impressão com vocês. Só que eu não consegui gravar no dia que eu quis usar ele. Então... E eu gostei muito. Muito, muito, muito. E falei, cara, mesmo eu já tendo usado, eu vou estar gravando pras meninas. Porque elas gostam desse tipo de coisa. Primeiro porque custa R$19,90, mas na Panvel sempre tem promo. E dessa vez que eu comprei duas máscaras, eu paguei R$9,90 cada. E ela é da Olsi. É Olsi? Olsi? Que fala, amiga? Olsi. Olsi. Eu falo Alsi. Tudo bem. Coloca um Olsi aqui, ó. Não, não dá. É da Olsi. Tá focando, meninas. Não dá pra perder o hábito de estar focando. E o legal é que um é de hidratação e o outro é de nutrição. E nos dois eu paguei o valor de um. O legal é que vem a máscara aqui de baixo e aqui em cima vem uma touca. Que inclusive, vou até fazer uma sugestão, né? Claro, não sei se eles vão ver porque não é uma marca brasileira. Mas, cara, todos esses aqui vem essa touca e não é uma touca biodegradável. É uma touca de tecido, tipo, é um plástico. Eu tenho que ler mais sobre isso. Então, gera bastante resíduo, né? Inclusive do pacote. Então, se eles puderem vender só o sachê, cara, eu acho incrível, sabe? E aí, quem quiser comprar pela primeira vez com a touca, compra com a touca. Tem que falar que isso é mais barato se for só o sachê. Então, assim, fica aí a minha sugestão. Pode ser que já tenha nas gringas? Pode ser, mas no Brasil não tem. Muito obrigada, senhora. Eu já ia pegar o mordidão no lanche, cara. Então, assim, gosto muito. Hoje eu vou estar usando o de hidratação. Mas os dois tem óleo de coco e panthenol. Ele lembra muito do 3 Minutes Miracle, né? Então, eu acho que o efeito de 3 Minutes é bem parecido. Então, como é muito caro o 3 Minutes Miracle, eu acho muito caro R$40,00, R$50,00, porque é importado. Se você quer testar, compra esse sachê antes, tá? E quando eu deixo 30 minutos no meu cabelo, meu cabelo fica incrível. Pra mim, aí sim tem o resultado de tratamento no cabelo. Então, é importante deixar bastante tempo. Assim, ó, agora não tá mais bonita, porque eu soltei a minha juminha, que eu amo muito. Brincadeira, a juminha. Tá tão cheirão assim. Eu tô dando um produto, peraí, eu quero. E aí eu quero que meu cabelo cresça. E não tem como o cabelo crescer se as suas pontas estiverem muito maltratadas. Então, é por isso que eu tô cuidando mais das pontinhas do meu cabelo e evitando passar a chapinha. E aí meu cabelo tá assim, ó, eu vou virar de costas pra vocês verem. Não tá perfeito, né? A raiz super oleosa. E aí, beleza. Quando eu seco meu cabelo com o secador, eu tô usando esse óleo aqui, reparador de pontas. Que é de argã e ele tem um cheirinho muito gostoso. E eu posso passar de 3 em 3 horas. Então, eu passo, né, pra reparar as pontinhas do meu cabelo. Vou molhar o cabelo. Tô ensinando quem não sabe tomar banho, como tomar banho, tá? Você molha o seu cabelo. Aí eu vou usar o shampoo que tá bom. Tipo, a óleo. Tá ótimo. Tá perfeito, né? Tá perfeito. Ó, eu vou usar esse óleo de shampoo, porque eu gosto muito de usar a mesma linha. Eu gosto muito da óleo. É óleo mesmo, né? É. Então, eu amo o shampoo, amo o funcionador. Eu amo o termino, assim, eu tenho toda a linha. Então, assim, tô comendo. Aí eu vou lavando o cabelo. E aí, pra economizar água no mundo, a gente desliga o chuveiro e lava o cabelo com o chuveiro desligado. Como é que alguém começa a fazer isso só porque eu falei, né, amiga? Que verdade. Tipo, tem que influenciar a modificação. Especialmente a gente que gosta de tratar do cabelo, fazer um monte de, ah, não sei o que, e passa máscara, e tira máscara, e passa outro negócio. É verdade. Foi muito importante desligar a água, galera. Então, assim, esfrega bem o couro cabeludo, se o seu cabelo tivesse sujo igual o meu. Mas não é esfregar assim, é esfregar com a mão e tal, massagear. E eu vou massagear um pouco as pontas do meu cabelo, porque como eu passo muito óleo no reparador, eu preciso tirar o óleo reparador do cabelo. Então, vou ter que pegar um pouco mais de shampoo. Deixa eu gravar de pertinho, assim. Focando na sua cara, não no shampoo, mas tá lindo. Tá focando? Tá focando mesmo, mais ou menos. Tá ótimo. Aí eu passo aqui de baixo, que se liga lá. Porque a gente soa, né, então... Tem que lavar aqui de baixo também, entendeu? E é o lugar que vai no travesseiro, esfrega. É, tem tudo isso. E aí, ó, eu vou puxando... Puxando o shampoo que tem na raiz, pras pontas. E aí, quando eu vou lavar, eu vou massageando as pontas, assim, ó. Molha, mamãe, esqueça. Vai, amiga, faz um desenho bonito aí no embaçado. Tira todo o excesso de água do cabelo. Tira tudo de shampoo. Eu acho que eu não tirei pinhos ainda. A gente vai dar mais. Tira todo, todo, todo de shampoo. Sente o cheiro, é diferente do que... Sente o cheiro, vocês. Cheiroso, né? Deixei eu agora. Meu nariz, meu nariz. Aí... Tá gravando. Nossa, é amarelo. Amarelo de hidratação. Pegou? Pegou-se. Espalha o mesmo tanto nos dois lados. Olha, sobra, tá? Pro cabelo curto, sobra. Então, pro cabelo comprido, dá. Um sachê, dá também. Aí você vai sempre massageando. Tipo, passa. Pode passar um pouquinho no couro cabeludo, se você lavou bem. E vai passando pro restante das pontas. Agora é a hora. Tá? Ô, produção, você pode pegar a touca que tá lá no meu banheiro? Ai, Deus. É que não mostra o corpo inteiro. Aí tem a touca. Para de pingar, tô falando agora. Aí tem a touca. Eu segurando a água pra falar. Tem a touca. Eu vou usar a que eu já tinha antes. Que é a mesma que vem. E aí eu coloco aqui esse cabelo. Ficou bem linda, tá? É isso também. Que linda, linda. Nossa, eu tô muito perfeita. Tá muito linda. Aí você deixa 30 minutos agindo no cabelo, você terminar de tomar o seu banho, enfim. E aí depois você enxágua e finaliza. Então eu vou terminar aqui, vou enxaguar e apareço com o cabelo pra finalizar com vocês. Meu Deus, vai um dia inteiro pra gravar vídeo de cabelo no YouTube, né? É incrível. Fiz a minha maquiagem aqui. Tô com o meu coque. Vou soltar pra vocês. Olha como fica bem melhor, né? Com a cara resolvida. Com a cara. É, eu fiz um coque errado aqui, mas tudo bem. Ó. Aí eu coloco um arquinho, né? Porque essa franja crescendo não ajuda. E o cabelo. O que vocês acharam do resultado? O balanço. Tá, como que eu vou mostrar isso? E aí, vamos lá. O que você vai amar? Ó. Dá pra ver? Como tá soltinho? Cheirando a minha frente. Tá? Vocês gostaram do resultado? Eu particularmente gostei muito, sabe? Ainda mais pelo preço. Tirando a minha franja, que não colabora. Gente, olha a minha franja aqui. Por aqui pra lado. O cabelo tá bem bonito, macio. Cheirosíssimo. Brilhoso. Brilhoso. E não tem nem... Tipo assim, não pesa. Não pesa o fio, sabe? Fica com balanço. É isso. Eu quero muito saber de vocês. O que vocês acharam do resultado. Então comentem pra mim aqui nos comentários. Eu vou tá lendo. Porque assim... É particular de cada um, né? O que cada um achou e tal. Mas eu amei muito. Desce o sujo de pão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Amei muito. Queria mostrar no sol. Porque no sol brilha mais, sabe? Se você finalizar com o bem-miris, com uma chapinha, sempre vai dar um resultado mais bonito, tá? Mas é isso. Um mega beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!